Fala galera, beleza? Franz mais uma vez, tô aqui com os meus parceiros. Samuel. Samuel do Toque. Beto, Toque de Legista também. Pessoal, essa galera aqui é de São Paulo. Sempre que o pessoal entra no canal, nas redes sociais, Franz, você pode fazer um serviço aqui em São Paulo? Pessoal, eu sou no interior, fica dificílimo. É esses caras aqui que eu indico, ó. Esses aqui são fera demais. E além de assentamento, os caras manjaram muito, esse camarada aqui ainda faz cuba esculpida ainda. Pra acabar de me quebrar no meio, ele ainda faz cuba esculpida ainda. Inclusive, vou fazer um curso com ele. E vai ter novidade esse ano aí, Franz? Tá desenvolvendo um curso, pessoal, sobre cuba esculpida. Eu vou fazer o curso com ele. E depois vai ter novidade pra vocês, que são do canal Azulejista, que são do canal Toque do Azulejista, das nossas redes sociais. E os alunos do curso vão ter novidades em breve. Então, pessoal, fica a dica aí. Se vocês estiverem passando na revestir aqui, encontra esses dois aqui, tira a foto, troca ideia, porque os caras mancham. Beleza? Valeu, galera. Fui!